Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Carnaval Carioca. Diário de notícias, 9 de fevereiro de 1937. Eram a princípio as autênticas macumbas, mas evoluíram ao contato com o meio urbano. Os monros, por sua vez, estão se civilizando. As escolas de samba já se apresentam algumas com carros alegóricos, outras com comissões de frente a cavalo. Bem empregados foram os 40 pontos com que o Conselho de Turismo auxiliou as escolas de samba. Então nós temos esse tom aí um pouco evolucionista, né, do início dos anos 30, do final dos anos 30. E hoje nós vamos falar então com o professor Filipe. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para poder participar desse projeto tão bacaninha. Muito obrigado, viu? Peço que o senhor se apresente, por gentileza. Bom, sou o professor Filipe Ferreira, sou professor orientador do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ, professor aposentado no momento, mas continuo ligado à academia através da pós-graduação. Tenho formação de artes cênicas, mestrado em Antropologia da Arte, doutorado em Geografia Cultural e pós-doutorado em Letras. Uma coisa bem confusa que dá uma mistura que me ajudou muito a compreender o Carnaval, porque o Carnaval é uma mistura, né? Então, foi a partir daí dessa variedade de formações que eu pude perceber a variedade, a riqueza da cultura popular, que é com o que eu trabalho hoje, né? E principalmente do Carnaval, que pra mim é o maior exemplo de um processo de cultura popular. O Carnaval no seu sentido bem amplo. Não só a escola de samba, não só o Carnaval do Rio de Janeiro, não só o Carnaval do Brasil, mas carnavais do mundo, processos de carnavalização, né? De todas essas questões. Sou também coordenador do Centro de Referência do Carnaval, que andava meio paradinho lá na UERJ, desde a epidemia, várias questões aconteceram, um enchente, etc. e tal. E nós estamos retomando com tudo isso. E editor da revista Textos Escolhidos de Cultura e Artes Populares, que também andou parada, mas nós estamos retomando ela, ela vai voltar com força total agora, com muitos textos interessantes sobre cultura popular e principalmente sobre carnaval. Puxa, que legal. Obrigado. Bom, vamos começar então falando, esse Carnaval Carioca moderno, vamos dizer assim, ele surge por volta de 1850. Eu queria que o senhor definisse pra nós alguns termos que no início do século XX começam a ser usados. Samba de morro, ranchos, blocos e cordões. Por favor. Ok, pra falar do Carnaval, essa questão da origem é sempre muito difícil, né? Questões de origem são sempre complicadas, elas sempre estão carregadas de ideologia, de conceitos que a gente já pré-estabelece e que meio que quer encaixar dentro da origem daquilo que a gente está estudando. Então a gente pode traçar a origem das coisas nos tempos mais remotos. Geralmente o samba gosta muito de começar no Egito, né? Quem acompanha a escola de samba sabe que tem muitos enredos de escola de samba que vão falar de um tema e começam a trabalhar esse tema com o Egito. Mas então a gente pode falar, sim, que o Carnaval do Rio de Janeiro, ele, de uma certa forma, esse Carnaval que nós conhecemos hoje, de escolas de samba, de desfiles, né? Ele vai se consolidar a partir do final da primeira metade do século XIX, do século XX, desculpe, 1920 a 1950. A gente pode entender que se forma esse processo que a gente entende atualmente como o nosso Carnaval, né? Desfiles de escolas de samba, blocos nas ruas, anteriormente as escolas de samba, os desfiles dos ranchos, dos cordões, das grandes sociedades. Ele vai se consolidar a partir do caldo que é formado no século XIX. O século XIX é importantíssimo para o mundo contemporâneo, para você entender o século XX, você tem que entender. Ele é pílido do século XIX. E no século XIX se estabelece os primeiros movimentos que vão criar uma identidade para o Carnaval do Rio de Janeiro e do Carnaval do Brasil. Eu falo Carnaval do Rio de Janeiro sempre, porque o Rio de Janeiro foi a capital durante muito tempo e lançava moda, né? A partir do Rio de Janeiro que se consolidavam, que se estruturavam os carnavais, as festas, a cultura em geral, a política do Brasil. Então, compreender o Carnaval do Rio de Janeiro é uma forma de compreender esse processo que dá origem ao Carnaval brasileiro. Mas, fazendo um bom parêntese aqui, é interessante a gente pensar que cada Carnaval no Brasil é diferente do outro. Não dá para falar num Carnaval brasileiro como se fosse uma coisa só. O Carnaval brasileiro é um conjunto de diferentes carnavais que a gente percebe. O Carnaval do Rio, de Recife, de Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, são diferentes carnavais. Mas o Carnaval do Rio de Janeiro, ele serve como uma boa base para você entender esses movimentos iniciais que vão se espalhar pelo Brasil e gerar os diferentes carnavais. Então, isso é bem importante para a pessoa não achar que a gente fica fazendo um pensamento carioca-cêntrico. E acho que é importante que as pessoas percebam e se interessem de estudar os seus carnavais nas diferentes regiões, cidades do Brasil. Então, fechando esse parêntese, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele vai se estabelecer a partir de uma série, e depois, eventualmente, a gente pode até voltar a esse assunto, mas uma série de contingências, de ações decorrentes do século XIX, desde o começo do século XIX, 1830, a gente já pode dizer que começa a surgir um movimento carnavalesco contemporâneo, moderno, no Brasil, com a importação dos bailes, que vão vir da Europa, principalmente da França e de Paris, que vão servir de modelo para um novo carnaval na corte do Rio de Janeiro. Esse novo carnaval que vai estar... A ideia da importação desse carnaval é substituir o antigo carnaval, que é o carnaval que está no Brasil desde o descobrimento do Brasil, desde os primeiros movimentos, a chegada dos portugueses aqui, substituir esse antigo carnaval, que nós chamamos muito genericamente de intrudo, a gente ouve falar desse intrudo, mas o intrudo é de uma extrema complexidade, mas esse conjunto de atividades que vão acontecer, que se chamam genericamente de intrudo, lá para o começo do século XIX, vai começar a ser questionado por uma série de razões também, e vão se buscar uma substituição para essas atividades que acontecem nesse período do carnaval até o começo do século XIX. Essa substituição vai ser feita principalmente através dos bailes, que vão chegar através do Rio de Janeiro, e vão se espalhar pelas principais capitais do Brasil, e também por uma série de questões, tudo tem uma série de questões, porque é tudo muito mais complicado do que parece. Esses bailes, professor, são bailes de fantasia em lugares fechados para a elite? Esses bailes, que são os bailes europeus, da elite europeia, da burguesia europeia, que é a grande moda do carnaval lá em Paris, eles vão ser importados como uma espécie de salvação do carnaval brasileiro das mãos do intrudo, que é grosseiro, que é sujo, que tem várias questões aí envolvendo o intrudo. Então, esses bailes que são, não é nenhuma novidade o baile, o baile não foi inventado no século XIX, tem baile, pelo menos desde o Renascimento, a gente tem muitas referências a bailes na Europa, mas esses bailes no carnaval, como uma espécie de comemoração no período do carnaval, isso é uma novidade. Eles vão trazer a ideia da fantasia, a ideia da música, trechos de ópera que são cantadas, músicas que começam a ser compostas, músicas populares como a polca, que começam a ser compostas especificamente para ser tocadas nos bailes. Então, essa ideia do luxo, da fantasia, da beleza, do esplendor, isso vai chegar a partir dos bailes, vai se misturar também de uma maneira complexa, é a palavra que você vai ouvir mais hoje aqui, com o intrudo, com a grosseria, entre aspas, do intrudo, e vai formar lá no final do século XIX uma espécie de uma mistura, uma mistura da espontaneidade, da brincadeira, da liberdade, do carnaval do intrudo, com o esplendor, a beleza, o luxo, do carnaval dos bailes. Essa mistura que vai se dar, vai se consolidar no final do século XIX, é que vai entrar pelo século XX adentro. No século XX, a gente está vendo essa mistura acontecer. Então, eu fiz um resumo bem resumidão do que está acontecendo antes desse período que a gente está mais interessado, que é os anos, primeira metade do século XX. formando o carnaval contemporâneo. Então, essa mistura está no Rio de Janeiro acontecendo, e aos poucos, dessa confusão de coisas que vai acontecer, que vão misturar de diversas formas, de diversas maneiras diferentes, o luxo de um lado e a espontaneidade do outro, bem resumidamente, isso vai gerar um monte de brincadeiras, um monte de formas de se divertir. É um momento de extrema liberdade carnavalesca que está acontecendo no começo do século XX. Isso, de uma certa forma, é um pouco difícil de lidar. As próprias autoridades não sabem o que fazer, como é que você vai organizar uma coisa que você não sabe nem bem o que é. Tem tudo quanto é tipo de atividade, tudo quanto é tipo de brincadeira. Gente cantando, gente pulando, grupos de baianas, grupos com carros alegóricos, grupos populares tocando músicas de ópera, a elite misturada com batuque. É uma grande confusão. Eu chamo, inclusive, esse período que não tem nome, eu chamo de confusão carnavalesca do final do século XIX. Como é que se lida com isso? Como as próprias pessoas entendem isso que está acontecendo e como a estrutura do país vai lidar, do país e do Rio de Janeiro, no caso, vai lidar com essa diversidade confusa, uma diversidade, vamos dizer, generosa, mas confusa, difícil de entender. Mais um pequeno parênteses, eu passo um paralelo desse momento com o momento que a gente viveu com os blocos aqui no Rio de Janeiro. Até hoje a gente não sabe bem o que é bloco. Quando a gente fala bloco de carnaval no Rio de Janeiro, a gente tem uma variedade enorme de coisas, tem uma tese do Tiago Ribeiro, uma tese de doutorado, que trabalha exatamente com isso. O que é bloco? É o quê? É o super bloco da filha do Gilberto Gil, da Preta Gil. Aquilo é bloco? Ou é aquele bloquinho que a gente vai brincar lá em Santa Tereza, batucando na frente do Rutiquim? O que é bloco? São coisas muito diferentes, mas tudo a gente chama de bloco. Nesse momento, no final do século XIX, também tudo a gente chamava de carnaval, mas eram extremamente variados. Para resolver isso, o que vai acontecer é que, aos poucos, as próprias pessoas vão se referindo, vão falando sobre isso, a imprensa vai publicando matérias sobre isso, as pessoas vão conversando sobre esse assunto, vão se organizando e vão determinando uma nomenclatura que vá definir os diferentes tipos de brincadeira que estão presentes naquela confusão carnavalesca. Esses diferentes tipos de brincadeira vão se formatando muito lentamente, não é uma organização, vamos dizer, oficial. Ninguém está oficializando nada, o carnaval está indo por sua própria conta, o poder público só vai organizar mesmo o carnaval no final dos anos 20, e até lá as próprias pessoas vão se organizando. Se organizando dessa forma que eu falei, nomeando as coisas, conversando sobre elas, publicando textos sobre elas, estudando, divulgando, seja lá de que forma for, que é o processo que eu entendo como processo da cultura popular, por isso que eu acho que o carnaval é um ótimo exemplo de cultura popular, essa cultura que se estabelece internamente sem uma, vamos dizer assim, sem uma oficialização da conceitualização. Aquilo vai se autoconceituando. Isso vai, então, vai gerar o que a gente chama de cordão, de bloco, de rancho, durante esses primeiros, essas primeiras décadas, até os anos final dos anos 20, comecinho dos anos 30. Então, é esse o, vamos dizer assim, o processo natural, que eu diria, e de uma certa forma lento, que vai se, vai consolidando aos poucos essas formas carnavalescas, que posteriormente, só lá nos anos 50, vão ser organizadas oficialmente, através de livros que vão dizer o carnaval é assim, o carnaval é assado, tem tantos tipos de brincadeiras, as brincadeiras são feitas dessa forma, os ranchos são assim, os cordões são assados, as escolas de samba são dessa forma. Então, a organização, ela se faz, vamos dizer assim, naturalmente, antes da oficialização desse processo. Então, é isso que está acontecendo até o momento do surgimento das escolas de samba. Uma perguntinha só, porque os ranchos, eles vão trabalhar então com fantasia, seria isso? E os cordões, eles são tidos como mais violentos, ou são assim, anunciados na mídia. e está surgindo o samba de morro, é uma coisa nova. O samba não era associado ao carnaval, é isso? Isso, o samba é o samba. Até hoje, o samba não é carnaval, a gente tem samba fora do processo carnavalístico. Aos poucos, a gente associou muito o samba ao carnaval por causa das escolas de samba. Mas o universo do samba é diferente do universo do carnaval, e mesmo do universo das escolas de samba. Tanto que tem, nas escolas de samba, nós temos um tipo de samba, que é o samba enredo. Os outros tipos todos de samba são externos às escolas de samba. Então, é bom deixar bem claro isso. Mas o que eu gosto de deixar claro, e é bem difícil de explicar rapidamente, por isso que a gente tem um curso muito longo, de seis meses para falar sobre isso, aulas inteiras para explicar isso, mas tentando explicar isso rapidamente, é que nesse período da confusão carnavalística, nessa consolidação das formas de brincar, começa pouco a pouco, as pessoas querendo entender o que está havendo daquela confusão. Você chega na Rio Branco, vê uma confusão de todo tipo de brincadeira. Se você nem entende onde acaba um, onde começa outro, onde acaba um grupo, onde começa outro grupo, que os grupos também não eram cercados, era um grupo de pessoas brincando, junto com outro grupo de pessoas brincando, que às vezes trocavam, uma pessoa passava de um grupo para o outro, é muito dinâmico. dinâmico. Então, aos poucos, você vai juntando, percebendo que daquela confusão, daquela variedade, existem algumas categorias que unificam alguns tipos de brincadeiras. Essas categorias principais, a gente tem duas categorias, a categoria da beleza, da, vamos dizer assim, da organização, da sonoridade, essa categoria que aos poucos vai sendo associada ao nome cordão, ou, desculpa, ao nome rancho. Esse nome rancho, ele vai se juntando a esse tipo de brincadeira mais organizada, com belas fantasias, com uma sonoridade muito agradável, que mistura as origens afro-brasileiras com as guitarras portuguesas. Então, aos poucos, esses grupos vão sendo chamados de ranchos. Isso lembra bastante essas festas populares do interior, assim, de santos, não? É, um pouco. A sonoridade é bastante próxima, a viola, né? Essa ideia do acompanhamento de violão, são instrumentos mais, vamos dizer assim, ocidentais, que a gente tem mais um costume da época tinha um ouvido melhor para entender. Do outro lado, tem aqueles grupos bem mais afro-brasileiros, mais africanizados, que é ligados a batuques, a apropriações de danças de rua, a tipos de expressões visuais muito mais ligadas à origem popular africana ou origem popular afro-brasileira, que não eram exatamente africanas, mas afro-brasileiras, que começam a ser associados à ideia de cordão. Então, é como se fizessem dois grandes movimentos. O movimento que vai criar os grupos que são chamados de cordão e o movimento que vai criar os grupos que são chamados de ranchos. São quase que opostos. Os cordões são sempre vistos com uma certa distância. São muito interessantes, são expressivos, todo mundo gosta de ver, mas tem um certo temor daquilo ali, que você não sabe bem o que vai sair dali, que você não está entendendo bem aquela música, aquela musicalidade mais ligada com o ritmo, dos tambores, alguns instrumentos que você nem está muito acostumado a ver, como a chamada puíta, que é a cuíca, os instrumentos de percussão e umas expressões visuais muito ligadas a questões da cultura afro-brasileira, que é a presença de animais, as pessoas com roupas de índio, as sonoridades nas letras do que se cantam são quase incompreensíveis, são difíceis de entender e muitas vezes não querem dizer nada mesmo, são só sons. que é de brincadeira, que são falados assim de um pouco, um pouco, pelo prazer de falar uma sonoridade, uau, 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 dá uau, uau, e necessariamente não precisa querer dizer nada. Por outro lado, os ranchos são organizados, cantam alguma coisa que você pode entender, falam sobre a natureza, sobre os astros, sobre a primavera, sobre a beleza, sobre as flores, temas que são compreensíveis das pessoas, eles têm uma indumentária que é muito, vamos dizer assim, dependente daquela indumentária que foi importada para os bairros, significa roupas mais bonitas, bordadas, que contam alguma coisa que você entende, uma pessoa vestida toda de flores, representando a primavera, ou todo de vermelho, representando o verão, ou coisas que o valham, eram muito variadas esses temas, mas que você ouve e o som é aquele som das violas portuguesas associadas aos instrumentos de percussão afro-brasileiros, então criam um som às marchas ranchos, que é um som muito peculiar, é uma musicalidade muito belíssima, a marcha rancho é das coisas mais bonitas que nós temos na nossa música brasileira, infelizmente, praticamente pararam de ser feitas, mas são muito bonitas, muito agradáveis de ouvir, então vai criando uns grupos que vão, vamos dizer assim, atraindo muito a boa vontade e o gosto popular, em resumo, gosta-se dos dois grupos, mas um você gosta com certo medo e outro você gosta com certa entrega, digamos assim, então é isso que está acontecendo nesses primeiros 30 anos do século XX, como isso acontece naturalmente, repito, isso é muito importante, porque isto é cultura popular, não se pode precisar uma data, a gente sabe que isso vai acontecendo aos poucos, se você vai pesquisar nos jornais, eu fiz bastante isso e meus orientantes trabalharam com muitas questões dessa época, a gente não tem um momento em que isso aparece, isso vai aparecendo, de vez em quando aparece uma frasezinha descrevendo um rancho muito bonito, que desfilou muito bem, que cantava amaviosamente, com suas belas roupas, que desfilava pelas ruas, como o Rosa de Ouro, que desfilava no Andaraí, que inspirou a Chiquinha Gonzaga, que ela via passar, todo mundo conhece essa história, ela estava na sua casa, ela ouvia dentro da sua casa no Andaraí, passaram aquele rancho cantando e aquilo era muito bonito, muito agradável, então ela criou ou abre alas que eu quero passar, que é considerada a primeira música de carnaval, coisas assim, entendeu? Isto é o lado dos ranchos. E o outro lado, que também vai se organizando pouco a pouco, é o lado dos cordões. Então, em resumo, é isso que está acontecendo. Nós temos nos morros grupos que fazem samba também, que vão, é isso, que vão grupos de samba. Paralelamente a isso, lá para os anos 20, a gente já sabe que começa a surgir o samba, 22, se não me engano, eu sou péssimo de data e eu acho que data isso acaba às vezes até confundindo um pouco a gente, mas eu prefiro trabalhar sempre com períodos. Mas lá para o começo dos anos 20, começa a surgir, aparecer esse novo ritmo, que é o samba, ainda um samba um pouco diferente do que a gente conhece hoje, pelo telefone, não é o samba que a gente conhece hoje, já foi da polícia, telefone, mandou me avisar, parece mais um machiste, mas que já era um samba. Mas começa a surgir a partir desses anos 20, paralelamente, está acontecendo e alguns desses grupos, desses ranchos, já tocam o samba também, eles tocam vários, os ranchos desfilam, cantando várias músicas, vão mudando as músicas, cantando cinco, seis vezes uma música, daqui um pouco entra uma outra música, vai cantando sempre as tais ramadas, as marchas ranchos ou os sambas. Então, tem alguns ranchos que já tocam samba, mas continuam sendo ranchos na compreensão da cabeça das pessoas. Esses grupos, bom, então é isso, você fez essa pergunta para não andar para frente ainda, vamos continuar agora. Muito obrigado. Bom, nós temos então fundado em 32, no bairro da Saúde, que era no centro, no Rio, a escola de samba vizinha faladeira, e ela causou muita polêmica por sua primeira participação nos concursos em 33. Isso é um trecho do seu artigo, que nós vamos deixar aqui na descrição. Você pode nos contar essa vizinha, sobre essa vizinha? Eu conto, sim. Então, as escolas de samba vão aparecer lá para o final dos anos 20, também não sabemos exatamente quando isso aparece, nem ninguém sabe dizer exatamente qual o momento em que surge o nome escola de samba, a gente sabe pelos jornais que entre 1929 e 1930, 31, aparece esse termo nos jornais, escola de samba. Ninguém, sem que isso seja necessariamente definido, o que faz com que a gente entenda, nós que estamos pesquisando nos jornais, que aquilo já estava naturalizado, ninguém se deu ao trabalho de explicar exatamente o que era uma escola de samba. aparece o termo como se fosse uma coisa que todo mundo sabe o que é. Isso acontece frequentemente até hoje, esse tipo de, vamos dizer assim, de procedimento é bastante natural. Então, começam a surgir esses grupos, esses novos grupos, e esses grupos das escolas de samba, eles têm uma característica, esses grupos que começam a ser chamados de escola de samba, que na verdade, muitos deles são ranchos, muitos deles são cordões, mas, como usam muito o samba, como começam a se apresentar tocando um samba, começam alguns deles a ser chamados de escolas de samba, e começam a chamar a atenção das pessoas. Por que eles chamam a atenção das pessoas? Porque, na verdade, eles reúnem esses grupos, esses ranchos e esses cordões que começam a ser identificados com essa nova categoria que é a escola de samba, eles são, têm um valor de negritude muito grande. Eles são muito ligados aos morros ou às áreas rurais do Rio de Janeiro, no caso, a área rural, nessa época, é Madureira, Cascadura, é zona rural do Rio de Janeiro, ou aos morros, aos morros centrais da periferia central do Rio de Janeiro, Salgueiro, Vila Isabel, esses morros mais próximos do centro do Rio, Estácio, o Morro do Estácio que é tão importante. Então, esses grupos, eles têm essa característica, essa negritude que é vista com muita positividade nesse momento, anos 20. Há um movimento, vamos dizer assim, mundial que vai começar na Europa, na França, de valorização da negritude. O que vem da África é a essência da cultura. A África é o ventre da cultura mundial. Essa questão dessa herança africana, esse resgate dessa ideia de... Começa aí, esse resgate dessa ideia dessa valorização da cultura negra. Então, isso vai pegar de bastante... Se espalhar bastante pela intelectualidade e a intelectualidade daqui do Brasil também vai receber essa influência e vai começar a valorizar essa ideia de que a negritude é um valor muito importante, muito essencial. Isso vai se espalhar e as pessoas que leem jornais começam a ler sobre isso e começam a achar, a perceber nas escolas de samba este valor mais do que nos ranchos e cordões. Por quê? Ranchos e cordões são negros também. Os cordões são, inclusive, mais negros até. Eles têm uma expressão de negritude muito forte, né? Mas os cordões têm tudo isso, essas vantagens, essa qualidade, mas têm um defeito, vamos dizer assim, defeito, entre aspas, que é serem um pouco perigosos, né? Eu não confio muito, não, aquilo ali, sei lá, o que vai acontecer comigo quando eu der de cara com um cordão no meio da rua. Então, eles têm esse estigma, digamos assim, né? Os ranchos, por sua vez, já nesse final do século XX, estão tão bonitos, tão organizados, tão espetaculares, que muita gente já diz assim, isso aí já está virando uma outra coisa, isso está virando uma ópera, isso já não é nem mais cultura popular, os ranchos são uma coisa espetacular, a gente fala assim hoje das escolas de samba, hoje já, desde os anos, final dos anos 90. Então, isso virou espetáculo, isso já não é mais a essência do popular, então é como se as escolas de samba vão ocupar esse espaço aí no meio, elas são negras, elas têm uma referência muito forte à afro-brasileira, ao mesmo tempo elas têm esse valor, vamos dizer assim, de estarem inseridas na sociedade, elas estão, são compreendidas como um espaço da sociedade, diferentemente dos cordões. Então, começa a se chamar a atenção para essas escolas de samba. Nesse momento, começa a aparecer uma valorização disso, rapidamente, os concursos de ranchos, de cordões, de músicas carnavalescas são abundantes no Rio de Janeiro, todo jornal organiza seu concurso, concurso de ranchos, concurso de samba, tudo quanto é concurso, e chega um momento em que essas novas, esses novos grupos que são chamados de escola de samba, começam a atrair a atenção de alguns jornais. Ah, vamos organizar, então, já que tem concurso de tudo, vamos organizar também um concurso de escolas de samba. Então, o primeiro concurso de escolas de samba, que acontece, se não me engano, em 1932, foi feito por um jornal esportivo, é uma coisa que todo mundo sabe dessa história, o mundo esportivo. E esse concurso, na verdade, o que acontece? Por que ele foi organizado por um jornal esportivo e não pelos grandes jornais da época? O Jornal do Brasil, que organizava muitos desses concursos, o Globo também, que vai começar a organizar. porque ninguém queria, era uma coisa secundária, essas escolas de samba, e o jornal, esse jornal esportivo, o mundo esportivo, ele não tinha nada o que fazer nesse período de carnaval, não era como hoje, o período dos esportes, dos jogos, das regatas, de tudo isso, era fora do período carnavalesco. Então, quando chegava no período do carnaval, o jornal não tinha nem assunto para falar, ficava inventando tema. Então, alguém tem essa ideia de vamos fazer um concurso. Então, eles fazem esse concurso, esse concurso dá muito certo, dá tão certo, que logo no ano seguinte, os outros jornais já querem fazer também. Há uma disputa, também um processo, uma história bem divertida, dos jornais querendo um passar a perna no outro para ver se organizava o melhor concurso de blocos. Quem acaba ganhando, digamos assim, esse processo é o Jornal Globo, que organiza, que faz, na verdade, a primeira disputa de escola de samba organizada com regulamento, com inscrições oficiais, com tudo organizado. Então, é a partir daí que começa, que a gente pode entender, nos anos 30, final do, a partir de 1930, em diante, até 1940, que vai começar, são as primeiras décadas das escolas de samba. E aí chegamos na vizinha faladeira. É tudo complexo. Nesse momento, muitos grupos se intitulam escolas de samba. Eles são muito diferentes entre si também. Eles têm diversas origens. O que os une é o fato de eles tocarem samba, é o fato de eles tocarem o samba moderno, o tal samba bum-bum, pati-cum-bum, pro-gurum-dum, que é diferente do samba lá que foi o primeiro samba, o chefe da polícia tem no telefone, esse era um samba, e o outro, patu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Esse samba que a gente conhece hoje é um samba que tem toda uma outra potência musical. Essas escolas, esses grupos que se chamam escolas de samba têm essa característica comum e algumas características que o coro feminino, os instrumentos da bateria que vão tocar, a organização, que é, primeiro vem um grupo na frente, abrindo alas, que era chamada, era organizada em comissões, né, a comissão da frente da escola, que depois viraria a comissão de frente, que eles vão importando das outras manifestações, que eu nem falei ainda daqui das grandes sociedades, nem vou falar, mas que, por exemplo, a comissão de frente vem das grandes sociedades, vão importando aquilo ali, vão se configurando aos poucos, tendo uma certa unidade. Essa certa unidade. Instrumentos, clarinete, clarinete, essas coisas. Aconteceu uma coisa muito interessante, que é, as escolas surgem em 31, 32, né, são as primeiras, não existia escola de samba, não existia nem a palavra, nem o termo, escola de samba existe. Em 33, na organização do jornal do Globo, o Globo vai publicar um regulamento, um regulamento para o desfile das escolas de samba. Esse regulamento, e aí uma coisa curiosa, que a gente ouve, passei a minha vida inteira ouvindo falar, isso tratado com naturalidade, até um dia eu parei para pensar, isso não faz sentido, e aí eu cheguei a uma conclusão que faz sentido, é o seguinte, o regulamento tinha algumas regras que deviam ser seguidas, tem duas regras importantíssimas, a primeira delas é, é proibida a utilização de instrumentos de sopro nos conjuntos sonoros, né, vamos dizer assim, chamado baterias, nas baterias das escolas de samba. E segundo, tem vários... Oi? Só um palito, porque isso nos Estados Unidos já existia o jazz, né, essa influência do... É, o samba muitas vezes é chamado jazz brasileiro, né, muitas vezes surge o tango na Argentina, o samba aqui no Brasil, o jazz americano que já estava fazendo sucesso desde os anos 20 já, também na Europa, que vai ser dentro dessa questão da negritude, que eu te falei, dos anos 20, né, jazz é uma... é visto como um ritmo eminentemente negro, então, tá tudo isso, esse caldo todo acontecendo. E aí a gente pensa o seguinte, as duas regras que eu chamo atenção, tem várias outras, mas as duas que chamam mais atenção é essa, e a obrigatoriedade da ala de baianas. Então, o primeiro desfile organizado que acontece tem essas duas observações, é obrigatória a ala de baianas, e não pode, é proibido os instrumentos de sopro. E aí você para para pensar e fala assim, mas é uma coisa muito estranha, acabaram de surgir, não tinha escola de samba, há dois anos atrás não existia escola de samba, era rancho, cordão, brasil, etc. Elas surgem, quando elas surgem, tem logo uma proibição. Peraí, acabaram de nascer, como é que... Por que eu vou proibir instrumentos de sopro na escola de samba, se elas... nem sei como elas são direito, né? Quando você proíbe alguma coisa, é que você... Bom, há muitos... as escolas, ou sei lá o que for, os ranchos estão perdendo a sua pureza, vamos proibir a utilização de... sei lá de quê, de roupas importadas. Por quê? Porque tem muita roupa importada, está ficando feio, e vamos... a proibição pressupõe alguma coisa que não está boa, que você quer que aquilo se enquadre dentro de um padrão que você imaginou. Então, a gente percebe aí, exatamente porque logo no início, quando as escolas de samba vêm se formando, começaram a nascer, você já proíbe, na verdade, esta proibição é mais do que uma proibição, é uma imposição de uma característica. Nem vem, se vocês querem ser escola de samba, nem tenta vir com instrumentos de sopro. Os grupos que tocavam nos sambas do morro tocavam instrumentos de sopro. Era normal, pixinguinha, um dos maiores músicos mundiais, né? E ele tocava instrumentos de sopro. Então, já era famoso. Então, quando você cria uma proibição nessa situação, você, no fundo, está dizendo que você não quer que grupos que têm um instrumento de sopro venham participar das escolas, venham se chamar escolas de samba. Então, o que eu chamo a atenção é que essa formação das escolas de samba, os primeiros anos das escolas de samba, são feitos a partir de uma negociação. Elas não são somente a expressão da cultura que vem dos morros. Elas são a expressão da cultura que vem dos morros, sim, está lá, as pessoas foram se interessar para aqueles grupos que estão cantando samba, aqueles ranchos, aqueles cordões, mas adequadas a um desejo da sociedade, principalmente da intelectualidade, de ter um grupo que fosse essencialmente popular e essencialmente negro. Essa essencialidade negra e essa essencialidade popular, ela é uma negociação. ela faz parte de um interesse maior que não é só das escolas de samba. As escolas de samba aceitam isso, até porque não tem nada, não está se solicitando nada de mais, mas elas aceitam essa adequação, aceitam não utilizar os instrumentos de sopro para se adaptarem, para serem recebidas pela sociedade. Então, isso é uma das razões do sucesso da escola de samba. E a ala das baianas é a mesma coisa. Também, se as escolas surgiram naquele momento, por que elas têm que ter, obrigatoriamente, quem disse que a escola de samba tem que ter ala de baiana? Elas acabaram de nascer, então, nem vem sem ala de baiana. É como se eu dissesse isso. Não, eu quero ser escola de samba. Então, sem ala de baiana nem começa. Podem virar outra coisa, porque se querem ser escola de samba, se querem aceitar essa, vamos dizer, esse nosso acolhimento, vocês têm que ter escola de baiana. Por quê? Porque baiana, neste momento, também, as baianas estão se consolidando também como uma expressão muito forte da negritude. As negras baianas, as mães baianas, as baianas quituteiras, tudo isso é quase como elas, nesse momento, elas se tornaram uma espécie de símbolo do Brasil, de resumo daquele Brasil, daquele Brasil de forte influência africana, daquele Brasil de forte influência negra. Então, o que eu tento dizer, e às vezes eu sou mal compreendido, é que essa questão da negritude, ela não é necessariamente algo natural das escolas de samba, é algo negociado entre as escolas de samba e a sociedade. Nesse momento, todo mundo está querendo, está entendendo que precisa se valorizar a questão da africanidade. Isso é que é importante a gente entender. Quando a gente está falando disso, a gente também está falando da elite, de certa forma, moldando esse movimento, mas também ligada a esse valor de pureza, de autenticidade, é como se a cultura não se transformasse. Então, tem que ter roupas muito simples, tambores, tudo que remete ao passado. O senhor acha que existe... Como que a elite vê essa cultura? A elite tem uma visão, então, que tem que ser uma coisa estática, a negritude é uma coisa estática? De uma certa forma, a elite tem que ser os desejos. Quando eu falo elite aqui, é bom lembrar que a gente fala, é uma elite intelectual. A ideia da elite intelectual, né? A elite mesmo, a elite engenheirada, não está nem assistindo o carnaval, está viajando no período do carnaval. Mas a elite intelectual, sim, os jornalistas, os escritores, os pesquisadores, todas essas pessoas, os compositores, as pessoas que têm, vamos dizer, uma precedência intelectual, essas pessoas estão com esse desejo, esse desejo de consolidar uma cultura brasileira que tem a influência africana, influência negra. Então, é nesse sentido que eu falo elite, porque a gente, senão a gente fica fazendo parênteses o tempo todo, né? Então, fechando a história da Virgínia Paladeira, e aí está se formado isso. É assim que surgem as escolas de samba, é por isso que elas surgem de uma hora para outra, e elas surgem com uma importância de uma hora para outra. Elas não vêm vindo devagarzinho, meio, uma escola de samba, michuruca há 20 anos, elas surgem de um ano para o outro, porque elas surgem a partir dessa cristalização desses interesses que vão, vamos dizer, explodir no surgimento das escolas de samba. Então, surgem 40 escolas de samba. Na verdade, o que é surge a escola de samba? São os ranchos, os cordões, as brincadeiras, os blocos, que se adaptam a esse sistema. Então, havia ranchos que tocavam instrumentos de sopro, ranchos que tocam instrumentos de sopro, mas que tal, vamos virar a escola de samba? Vamos. Então, tira instrumentos de sopro. Vamos fazer 100 instrumentos de sopro, que aí a gente pode virar a escola de samba. Ou, vamos virar a escola de samba? Nós somos um cordão. Vamos virar a escola de samba? Não precisamos nem tirar, nós não usamos instrumentos de sopro, então já está meio caminho andado. Em compensação, nós não temos alas de baiana. Vamos organizar uma ala de baiana. Bota aí, chama umas baianas, umas pessoas lá, umas senhoras, lá de onde é que a gente está, do morro lá, do Salgueiro, ou do morro do Estácio, e vamos organizá-las numa ala, a ala das baianas. Isso não tem nada de errado, isso não tem nada de mal. Ao contrário, isso é um processo muito legítimo da criação popular, de se adaptar, de se aceitar, e de conseguir, com isso, valorizar a sua expressão. Com isso, as escolas de samba conseguem, sim. Então, começa a ter... Aí tem um concurso que o Globo organiza, aquilo já é um Globo, um jornal já sempre foi importante. Então, aquele grupo, que era um grupo, um ranchozinho, um michuruca, lá de cima do morro, já tem agora uma visibilidade, já aparece, tem citado o seu nome no jornal Globo como concurso, e, eventualmente, pode até ganhar. Quem sabe não ganha o segundo, terceiro lugar, ou mesmo ganhar o concurso. E aí está tudo organizado desse jeito, assim, um pouco tosco. Essa coisa, assim, a intelectualidade gosta um pouco da cultura popular mais tosquinha, mais pobrinha, porque dá a impressão para uma certa intelectualidade que essa pobreza é sinal de valor. Ah, ele é bom porque ele é pobre. Mas a cultura, os grupos populares, não têm essa necessidade. Querem também se exibir, eu quero me mostrar, eu quero mostrar que eu sou poderoso, que eu tenho dinheiro, que eu faço roupas bonitas, que o meu samba é o melhor, que eu sou o primeiro lugar. Essa ideia que temos até hoje nas escolas de samba. Então, essas primeiras escolas de samba têm de vários tipos. Algumas, cada um usando o seu, vamos dizer assim, o seu, sua capacidade, seu instrumento, as coisas que ela tem. Uma dessas escolas de samba, desses primeiros anos, dessa primeira década, é a vizinha faladeira. A vizinha faladeira, outras escolas também têm, têm um pouco essa característica, mas a vizinha faladeira é bem, é bem, é, é, caracterizada. Ela, ela tem muito dinheiro. Ela parece que ela trabalhava com as zonas de prostituição ali do porto, e aí tinha muita, muita, muita colaboração, as prostitutas davam muito dinheiro. Os comerciantes fortaleciam muito a vizinha faladeira. A vizinha faladeira era uma escola rica. Ela, inclusive, muita gente chamava ela de vizinha rica, em vez de vizinha faladeira. E ela vem com tudo. Vou, vou botar automóvel na comissão de frente, vou botar a escola toda iluminada, com luzes. As baianas vinham com luzinhas enfeitando, coisas que eram, os ranchos faziam isso. Mas as escolas de samba, não, elas eram geralmente mais pobres. Fala. O automóvel, ele vem dos desfiles da elite, né, que a elite ia para a região. O automóvel já participa do carnaval lá, das brincadeiras da elite, do corso, principalmente, né. Mas nas escolas de samba, elas são singelas, elas vêm do morro, descem o morro da mangueira. Mas a vizinha-valadeira tem esse dinheiro e começa a ostentar. Então, todo mundo gosta da vizinha-valadeira. Aquilo é um sucesso. Ela é muito superior às outras. Isso vai incomodando as outras escolas. Que vem aquele poder, aquela escola... E aí começa uma argumentação de que isto não é samba, isto está errado, não é isso que pode ter. Aí começa a criar... As escolas se organizam rapidamente também, 32, 33, se organizam numa associação. Se não me engano, chama-se Associação das Escolas de Samba. Mas isso... Eu acho que é isso. Mas não importa. Se organizam numa associação e essa associação, elas... As próprias escolas criam as suas próprias regras. E aí, nessa reunião da associação, a partir do começo dos anos 30, elas mesmo começam a criar suas próprias regras e começam a criar regras para ver se conseguiam controlar a vizinha faladeira. Então, não pode ter carro alegórico. Carro alegórico tem que ter... Não pode ter ninguém em cima de... Não pode ter destaque em cima de carro alegórico. Carro alegórico é uma coisa pequena. Não pode ter... A comissão de frente não pode ser... O enredo tem que ser nacional. Começa, ano a ano, uma discussão, uma briga muito encabeçada pela Portela. E aí eu digo, a história da Portela é a história do samba. A Portela está desde o começo até hoje participando da história do samba ativamente em diversos sentidos. Muitas vezes elas fazem coisas que a gente acha que a Portela lidera questões muito positivas, às vezes lidera questões muito negativas ou vice-versa o que a gente pensa que é positivo e negativo e o que a gente pensa que é negativo e positivo. Nesse momento, a Portela está liderando um enfrentamento com a vizinha faladeira. A Portela é uma voz importante. Então, começa uma briga, uma discussão, pode isso, não pode aquilo, pode isso. E a vizinha faladeira ganha o carnaval, mas aí as outras escolas reclamam que ela não poderia ter ganho porque tinha problema. Tem um momento que o próprio jurado dizia, olha, demos o título para a vizinha faladeira, mas ela não merecia. Mas eles deram porque, segundo o regulamento, eles tinham que dar aquela nota. É muito confuso e muito divertido toda essa história e está explicada nesse artigo da incômoda vizinhança que eu escrevi com o Gabriel Turano. Então, professor, nós temos aí a Portela, como você está dizendo, e no artigo diz o seguinte, ao contrário da vizinha faladeira que se recusou a negociar suas inovações e luxo, a segunda se projetaria no imaginário com a Arnavalesco a partir da sua capacidade de dialogar com diferentes interesses, interpretando os valores tradicionais e ressignificando suas ousadias como espaço de tradição. Então, de certa forma, eles encaixam no imaginário que também se espera das escolas e tal. Exatamente. A vizinha faladeira insiste nisso. Ela vai dizer não, não vou mudar, não vou mudar, eu vou fazer o que o regulamento permitir. O regulamento não diz que o carro tem que ter tal tamanho, então não vou fazer de tal tamanho, vou fazer maior. Então, essa argumentação da vizinha faladeira que é muito contemporânea. Hoje em dia, a gente tem essas questões muito nas escolas de samba. Inclusive com adereços, professor, eles usavam adereços de papel machê, algo assim, foi proibido. Como eram os ranchos, os ranchos poderosos. Eles usavam fantasias ricas. É interessante que parece, lembra muito hoje em dia isso, essa questão da vizinha faladeira, quando a gente vai estudando ela, a gente lembra muito o Paulo Barros. O Paulo Barros faz muito isso. ele vai nos meandros do regulamento, assim, não, ninguém falou que não pode ter isso, então vai ter. E bota lá e faz um maior sucesso. Então, é esse tipo de procedimento que é muito característico das escolas de samba. Isso não é uma novidade. Isto é escola de samba na sua maior essência. A vizinha faladeira vai fazer isso e é curioso porque o Paulo Barros começou na vizinha faladeira. A vizinha faladeira acaba, depois, há muitos anos depois, ela volta com o Paulo Barros. É bem interessante essa história. Então, o que acontece? Como a maioria das escolas acaba se convencendo das argumentações da Portela, vamos resumir assim porque não é só da Portela, a Portela é líder, mas não é a única responsável, as outras todas votam junto com ela, a vizinha faladeira fica tão incomodada, fica tão incomodada com isso, que um dia faz um desfile no final dos anos 30, começo dos anos 40, ela faz um desfile espetacular, maravilhoso, que a gente tem descrição, não tem foto, infelizmente, porque nesse momento a nossa imprensa não tinha ainda fotografia, mas ela faz um desfile que é descrito como espetacular e no final do desfile ela vem com uma faixa dizendo, não me lembro as palavras corretas, você deve ter até aí, dizendo, olha, nós agradecemos ao povo, muito obrigado, mas esse é o nosso último desfile, adeus, nunca mais voltaremos, abre aquela faixa, vai embora, acabou o desfile, se apresentou para o jornalista, e some na multidão, é uma imagem impressionante, é emocionante a escola ter feito isso, isso valeria um filme. afasta o dia aí, devido às marmeladas, adeus carnaval, um dia voltaremos. Olha que coisa linda, mas não voltaram. E se ela voltar, na verdade, ela acaba voltando, mas muitos anos depois já não é a mesma escola, ela tem aquele nome, já não tem mais as mesmas referências daquela escola, mas continua, as vizinhas faladeiras ainda existem até hoje. então, o que acontece? Esse procedimento, vamos dizer assim, menos ousado, acaba ganhando, que é o liderado pela Portela. Só que, quando se livram disso tudo, as escolas começam a disputar, essas escolas que ganharam, que não se expulsaram, digamos assim, a vizinha faladeira, que fizeram a vizinha faladeira se expulsar, elas acabam natural, querendo uma superar a outra. Então, recomeça essa história toda, começa a aparecer a própria Portela, que reclamava tanto de gente em cima do carro, já bota pessoas em cima do carro. Mas aí já está dentro de uma outra negociação, outro processo, a associação das escolas de samba já não é mais a mesma, já é outra. E aí, essa questão vai andando para frente e esse processo, assim, tão, vamos dizer assim, tão evidente de uma saída de uma escola de samba por causa disso, nunca mais aconteceu. Outras escolas de samba acabaram, algumas por razões similares, mas simplesmente deixaram de existir, foram assimiladas a outras escolas de samba, esse tipo de coisa. E essa negociação, e é isso que eu, a conclusão que eu chego nesse processo todo, é que escola de samba é negociação. A gente reclamar porque as escolas de samba aceitam isso, aceitam aquilo, elas aceitam, elas sempre aceitaram. Elas são assim, isso faz parte da essência delas, isso faz com que elas se mantenham vivas, elas estão vivas até hoje porque elas negociam, elas aceitam alguma coisa, impõem a outra, quando elas têm alguma capacidade de imposição, elas impõem o seu desejo, mas quando elas não têm, elas também aceitam, e aceitam por questões as mais variadas, questões que a gente considera positivas, questões que a gente considera negativas, é uma, vamos dizer assim, um caldeirão de influências que faz a maior riqueza das escolas de samba, e que fazem que elas sejam cultura popular. Foi, fala. Sim, a cultura popular que vai se inserindo, e vai tendo visibilidade. E vai negociando, a palavra é negociação, que vai negociando, aceitando, impondo, brigando, discutindo, reclamando, mas vai para frente, e estão aí vivas, e se transformando a cada momento. Professor, você tem que chegar nos anos 50. A Coca-Cola, então, resolve expandir seu mercado, e há prêmios com divulgação no jornal. O senhor podia falar um pouquinho desse momento? É uma outra questão interessante também, que é sempre dentro dessa história da pureza das escolas de samba. As escolas de samba são puras, elas são imaculadas, elas não são, não são puras, nem tem que ser, ninguém é puro, por que as escolas de samba seriam puras? Elas são o que são, e tem dado muito certo. Não estou fazendo um juízo de valor, que isso é bom ou isso é ruim, eu estou constatando um processo, e esse processo é um processo muito efetivo, isso funciona muito bem, porque funciona dentro desse processo de cultura popular. A questão da Coca-Cola, a gente já descobriu que nos anos 50, 53, a Coca-Cola estava se lançando no mundo, ninguém gostava muito de Coca-Cola, e a Coca-Cola começou a fazer uma, ela foi lançada como um xarope para tosse, sei lá o quê, mas ela começou a crescer e ela quis se colocar dentro dos mercados da América do Sul, da América Latina. ela vai fazer uma espécie de propaganda em diversos países, sempre se associando à cultura popular daquele país, para mostrar como Coca-Cola é boa, como Coca-Cola é gostosa, como é bom tomar Coca-Cola. No Brasil, ela faz alguns movimentos, ela tem algumas propagandas de Coca-Cola que a gente até encontra no YouTube, que é, o meu nome dela, me falhou o nome agora da cantora, que ela vai cantar um coco, um coco, que é um ritmo, falando sobre as virtudes da Coca-Cola, é muito bonitinha, é uma belezinha, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Mas, e entre outras coisas, ela tem, a Coca-Cola imagina essa promoção, vamos patrocinar uma apresentação de escolas de samba, então a Coca-Cola incentiva, divulga nos jornais e vamos nos inscrever fora do período, não é no carnaval, mas é no período entre um carnaval e outro, e ela organiza primeiro um concurso de sambas, ela bota uma letra, ela tem aqui essa letra que a gente quer e vamos fazer, vamos ver as escolas de samba se inscreverem e cada um escreve seu samba, a sua música para aquela letra para ver quem vai ganhar. se não me engano quem ganha é a Azul e Branco do Salgueiro, se não me engano, mas não tenho certeza. E aí, aquilo faz um sucesso danado, no ano seguinte já estão organizando um desfile, então isso é a partir de 53, durante uns 5 anos, há um desfile que acontece ali no final da 28 de setembro das escolas de samba que quisessem se inscrever, mas elas se inscrevem, Império Serrano, Salgueiro, Mangueira, todo mundo se inscreve para fazer um desfile que homenageia a Coca-Cola. Então, o desfile tem o Abre Alas, tem uma escola que vem com uma garrafa de Coca-Cola que no seu Abre Alas, a outra tem a passista Coca-Cola, a bateria toda com tampinha de Coca-Cola na cabeça, aquela, uma grande tampinha, não é tampinha pequenininha, um chapéu em forma de tampinha de Coca-Cola, as coisas mais divertidas e inesperadas. Então, a gente descreve bem isso no artigo, isso faz um bem, se não me engano, no nome do artigo, e a gente discute exatamente isso, de novo, como as escolas nos anos 50, elas continuam trabalhando nessa assimilação de diversos interesses, nessa negociação, por que elas não veriam de participar? Tinha um prêmio, ganhava um prêmio muito bom, a escola que ganhasse o prêmio, escolhia uma pessoa da sua comunidade para ser o embaixador da Coca-Cola no ano seguinte, no concurso seguinte, então tem pessoas importantes, a Paula do Salgueiro, ela, quando o Salgueiro ganha, no ano seguinte, a Paula do Salgueiro está toda vestida de um vestidinho de Coca-Cola, um passista Coca-Cola. Então, por exemplo, todo ano era isso, e isto é um pouco a demonstração, primeiro, dessa necessidade, dessa característica, necessidade, dessa característica das escolas de samba de negociar. Elas negociam mesmo e participam mesmo e não tem esse pudor. Por que não? Por que eu não posso fazer um desfile em homenagem à Coca-Cola? E aí a gente reclama tanto das escolas de samba que fez o iogurte, a famosa história do iogurte. Então, isso não é nenhuma novidade, as escolas fazem isso, eu também não tenho nada contra, eu sempre falo muito isso, eu acho o tema iogurte muito bom. Mas, por outro lado, a gente está vendo o Jackson do Pandeiro escrever chiclete com banana e a Universidade do Rio de Janeiro Federal falando do espaço do carnaval como dos mais vulneráveis, que estão sendo investidos pelo capitalismo. Pois é, essa ideia da vulnerabilidade da cultura popular é que me deixa um pouco incomodado. Eu não acho que a cultura popular seja vulnerável, eu acho que ela é um espaço de negociação muito rico. Às vezes, ela pode se dar mal, mas às vezes ela pode se dar bem. A gente não pode querer que as coisas sejam sempre do jeito que a gente imagina que elas vão ser, mas eu acho que a gente tem que dar o direito à cultura popular de ir para o caminho que ela quiser. é a cultura popular. Quer fazer enredo de iogurte? Vamos dar esse exemplo que é um exemplo muito falado. Por que não? Por que eu vou definir que o enredo de iogurte é bom? Eu, daqui de fora? Não, iogurte não pode. Por que não pode iogurte? Você passa o enredo em homenagem ao que quiser. Tem enredo em homenagem ao, sei lá o quê, ao estado da Bahia, do Maranhão. Qual o problema? Isso é um problema? Entendeu? Então, eu acho que essa é uma visão um pouco preconceituosa da elite cultural, da elite intelectual. Entendeu? Como se a gente fosse o dono disso aí. A escola de samba, como cultura popular, ela é dona de si mesma. Ela se estabelece. Repito aqui, não estou entrando no valor, juízo de valor desse processo. Eu nem estou discutindo a composição das escolas de samba, quem manda, quem não manda. Mas este processo é um processo que a gente não pode tirar a legitimidade desse processo. É um processo legítimo. Não há nada de errado nisso. A gente pode lutar contra. Ah, não gosto. Acho que não devia fazer enredo de iogurte. Não deve. Aí vou reclamar. Também está legítimo. Não é errado você criticar isso. Então, é esse processo de fazer, de criticar, de aceitar, de assimilar, de recusar, da gente reclamar, das escolas fazerem, das escolas reclamarem, expulsar de uma escola, da outra saiu, da outra não saiu. É esse processo que é o processo da cultura popular e nós estamos inseridos nele. A gente não simplesmente aceita. Nos anos 50, nós temos um forte movimento nacionalista de valorização da cultura. Nos anos 50, há essa valorização do que é popular, da essência do popular. Essa ideia de que o popular é a pureza. Essa ideia de que o popular é o contrário da cultura erudita. Tem todas essas questões que vão se refletir muito naquele movimento do Fernando Pamplona no Salgueiro, que hoje em dia a gente discute muito isso. Temos num processo de questionamento dessa posição que era legítima na época, mas que a gente não pode simplesmente assimilar ela do mesmo jeito hoje, como se fosse hoje a gente aceitasse que viesse uma pessoa de fora do processo da cultura para dizer como é que a cultura tem que ser. Era isso que acontecia nos anos 50, o movimento de cultura popular nos anos 50, de revalorização da cultura popular. Era quase como se você dissesse olha, vocês estão errados, vocês têm que fazer desse jeito, porque desse jeito vocês estão fazendo é o errado. É um pouco isso que vai acontecer com a chamada que a gente chama de Revolução Salguerense e que a gente questiona e aí esse artigo vai questionar isso, vai buscar, vai perceber os interesses que a percepção de que as escolas de samba naquele momento estavam se entregando à Coca-Cola, a Coca-Cola é o demônio do capitalismo e precisava ser feita alguma coisa, não temos que salvar as escolas de samba da Coca-Cola, do capitalismo. E uma das coisas que se faz é uma intervenção direta no processo da escola de samba, da elite intelectual, no caso representada pelo Fernando Pamplona, deu mais do que amigo o Fernando Pamplona, mas que foi lá fazer uma intervenção, olha, vou lá de acordo com os dogmas da época, ele não foi, vamos dizer assim, se levarmos em conta o contexto da época, ele agiu como deveria ter agido, como se esperava que um intelectual agisse, mas hoje a gente já não entende mais desse jeito, você não vai lá, vou dizer como é que é uma escola de samba tem que ser, não, vocês estão se vestindo errado, a fantasia que vocês usam não é boa fantasia, vocês têm que usar esse outro tipo de fantasia, porque a negritude é isto aqui que eu estou apresentando para vocês, o processo, a estética negra é essa que eu vou mostrar para vocês, foi? Porque a pergunta que ele faz para o passista lá é, você tem vergonha de ser negro? Uma pergunta interessante também, né? Exatamente, mas aí ele esconde uma coisa curiosa, esconde um apagamento, claro que essa resposta não, é óbvio, ele fez uma pergunta como que a resposta a gente, com certeza a resposta foi essa, não, não tenho vergonha de ser negro, mas, por que que aquilo que se fazia antes era, não era negro? Por que que aquilo que se fazia antes era de causar vergonha? E aí a gente vai ver o que que se fazia antes? O que que foi considerado não negro antes do, dessa, dessa revolução? Era no caso do Salgueiro, que é o exemplo que a gente está trabalhando e que a gente vai trabalhar no, no artigo que eu escrevi, que eu e o Vinícius Natal escrevemos juntos sobre o Miguel Moura, né? Que era o carnavalesco que estava fazendo o Salgueiro antes do Pamplona, que foi, de uma certa forma, reduzido a um, a um não negro. Ah, não, o que você está fazendo aí não é negro, o que você está fazendo aí não é, não é legítimo. E aí a gente vai estudar, muito graças às pesquisas do, do Vinícius Natal, o Miguel Moura fazia, por que que ele não fazia um carnaval negro? Quem, quem diz que aquilo que ele fazia ali não era africano? o que ele, tinha carnavais africanos, mas, basicamente, eram carnavais que tratavam mais do morro, das questões da, vamos dizer, da população desvalida, do morro, dos enredos dele, era um pouco isso, ele tinha, inclusive, fazia pinturas ligadas, é sempre essa questão da negritude, mas com uma estética que era a estética dele, não era a estética afro, mas era uma estética negra, por que que aquilo não era negro? E ele, o que é mais curioso, que me chamou muita atenção, foi que ele falava isso, ele dizia assim, na época, não foi depois, naquele ano que o Salgueiro desqualifica ele, tira ele para botar uma nova turma, ele fala, por que que me tiraram? Por que que eu não sou negro? Quem disse que eu não sou negro? E aí ele conta a história dele, a história dele é uma história de superação, de valorização, ele estudou, ele não era um qualquer, ele tinha um estudo, um qualquer, no sentido, bem entre aspas, então, aí a gente começa a questionar como isso hoje em dia, a partir de outras perspectivas, então, repito, naquele momento, isto pareceu natural, pareceu aceitável, porque era um momento, a cada momento, a gente tem novas formas de perceber, é assim que as coisas mudam, hoje em dia, a gente para e começa a perceber que havia, sim, um outro movimento, havia uma negritude naquele processo, talvez até, e a gente, isso é uma questão de se estudar, de se pensar, talvez até uma negritude mais forte, mais incisiva do que a que veio depois, porque a estética que vem a partir dessa Revolução Salguerense tem toda uma, vamos dizer assim, uma influência moderna, da modernidade, do movimento, dos processos da arte abstrata, da arte geométrica, que era da época, da elite artística da época, daqueles anos 50, e esse abstracionismo, esse geometrismo, ele vai estar presente nas fantasias africanas, que estão no Salgueiro, então, até que ponto esse geometrismo não é uma imposição de uma elite com um conceito moderno, com um conceito contemporâneo que veio da Europa, que vai estruturar em cima daquelas fantasias, tem várias questões aí que tem que ser estudadas, no artigo, a gente aponta algumas coisas, no artigo da Coca-Cola também a gente aponta algumas coisas, mas são processos a serem aprofundados, de alguém que tem que estudar isso aí, como é que fica, que influências são essas que vão fazer criar essas fantasias do Salgueiro. A gente, nessa pesquisa, para um artigo, não é para uma tese, nem para uma dissertação, a gente percebeu todo o movimento africanista no cinema de Hollywood, por exemplo, toda uma moda de roupas africanas nos bailes do Teatro Glória, do Teatro Municipal. Então, não era só uma essência africana, tinha uma moda aí, tinha uma questão maior que faz com que a gente deva parar para pensar e aí começar a valorizar o que veio antes disso, porque esse período aí até o final, basicamente, dos anos 50, é um período muito mal estudado, é um período muito relegado, quando se fala nisso na historiografia carnavalesca, é quase como se não fosse nada aconteceu ali, você pula, 50, 40, 50, vai dar um pulo, vai chegar logo na Revolução Salguerense com as novidades que o Pampulona vai trazer, como se isso aí fosse tudo secundário e não é secundário, é importantíssimo você entender isso, só que não é fácil, porque nesse período, anos 40, principalmente nos anos 50 até o começo dos anos 60, a imprensa meio que abandona as escolas de samba, a gente tem pouquíssima coisa em relação às escolas de samba, a gente não tem mais quase foto, não tem mais descrições, é quase como se elas ficassem num segundo plano que aí elas vão retomar as luzes do palco a partir do final dos anos, a partir dessa Revolução Salguerense, final dos anos 50, começo dos anos 60, mas isso é mais uma razão para a gente estudar os anos 50, que tem atraído cada vez mais o interesse dos historiadores, do carnaval e das escolas de samba, só falamos de escolas de samba. Legal, perfeito, maravilhoso, queria que o senhor deixasse algumas dicas aí para o pessoal, quem quiser ler, estudar mais sobre o assunto. Olha, é um pouco cabotino, mas já que eu falei aqui as minhas pesquisas, eu vou falar um pouquinho dos meus livros, por acaso que eu tenho aqui do lado da minha estante, espera aí. Primeiro, deixa eu, esse aqui, esse livro não é meu, mas é o livro que tem um artigo, esse aqui, esse livro tem o artigo meu com o Vinícius, é bem interessante, vale muito a pena, esse é um livro de vários artigos, todos muito bons, todos sobre samba e trabalhando a questão do samba de cidade, o artigo chama-se Miguel Moura, Negritude, Pintura e Carnaval nas Artes Cariocas. Qual a editora, por favor, professor? Editora, é da FAO da USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, editora Intermeios, Intermeios, vale muito a pena, não sei se está para mim, esse aqui. Aí tem esse aqui, que tem muitos pensamentos variados, que chama-se Escritos Carnavalescos, esses livros não são fáceis de encontrar, não, porque hoje em dia para reeditar livro está bem difícil, mas esse aqui, Escritos Carnavalescos, são vários textos meus, variados, desde a origem das escolas de samba, artigos reunidos, assim, que estavam dispersos em vários outros lugares, alguns desapareceram, e tem, fala muito sobre isso, fala sobre a Portela, fala sobre a organização das escolas de samba, fala sobre a questão do Carnaval de Paris, que vale muito a pena que a gente não investiu, o Carnaval de Nice, que a gente também não investiu aqui nesse nosso papo, mas que é muito importante para você entender o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. tem esse aqui também, é da editora da UFRJ, Inventando Carnavais, isso aqui é a minha tese de doutorado, ele trabalha, vamos dizer assim, de como se, três Carnavais que eu trabalho, exatamente isso que eu acabei de falar, Paris, Nice e Rio de Janeiro, como é que isso tudo se dialoga para a formação do Carnaval Carioca, e aí eu vou contando um pouco o resumo do que eu falei aqui sobre essa formação do Carnaval Carioca até as escolas de samba, esse aqui vai, às vésperas da escola de samba ele para, porque na verdade quando eu escrevi essa tese, eu não tinha, eu achei que era importante para poder entender escola de samba, para poder falar de escola de samba, era muito importante entender o que que é, o que foi aquilo, como estava exatamente antes de surgirem as escolas de samba, senão a gente começa a contar uma história do meio, e as escolas não surgem do nada, e a gente frequentemente ouve falar de escola de samba, parece que elas surgiram assim de uma hora para outra a partir do zero. E esse aqui que é o mais, digamos assim, o maior sucesso, o livro de ouro do Carnaval Brasileiro, ele é um pouco, é um resumo da história do Carnaval desde o surgimento, o que é Carnaval, o que significa Carnaval, até a internet, ele já tem algum tempo que eu escrevi, mas ele já fazia umas questões importantes na internet, isso é uma outra coisa que vale muito a pena pensar, essa influência das redes sociais no processo carnavalesco, a gente tem trabalhado também muito com isso, mas isso nos processos, nas pesquisas mais recentes. Então, eu acho que esses quatro aí estão de bom tamanho e tem os artigos da revista Tecap, vale muito a pena, a revista Tecap, T de Tatu, E, C de Casa, A, P de Pato, Tecap, você bota Tecap, UERJ, no computador, e aí vai aparecer um link, você clica naquele link, vai abrir a página da revista, uma página muito séria, porque é uma revista acadêmica, elas têm um padrão de organização visual, mas lá você tem todas as edições da revista Tecap, e nessa revista Tecap, a gente, ela é publicada duas vezes por ano, uma vez por ano, é uma edição especial de carnaval, então tem muita coisa boa, mas muita coisa boa de gente importantíssima, artigos estrangeiros, que nunca tinham sido traduzidos para o português, foram traduzidos, tem o artigo da Vizinha Faladeira, está lá, você bota, bota, dá uma olhada, em todas as edições, vai olhando, que você vai ver, muita coisa legal, e muita gente importante escrevendo, Maria Laura Cavalcante, Leonardo Bora, muita gente, Vinícius Natal também escreveu lá, e nós estamos agora a fazer minha propagandazinha, retomando, essa revista parou, ela teve umas questões técnicas, junto com Covid, junto com uma série de coisas, ela parou, e nós estamos retomando, se Deus quiser, nós vamos retomar agora ainda em 2024, a gente já sai a primeira edição já da nova, da sequência da Tecap, e até o comecinho do ano que vem já estamos preparando uma edição especial de carnaval, assim, top de linha, então, mas já dá para se distrair bastante com o que tem lá. Nossa, um universo super interessante, fascinante. Que não acaba nunca. Que não acaba nunca, né? E, ufa, nós demos conta, né, professor, mais ou menos dessa enormidade aí. E um pedacinho foi, um pedacinho. É o difícil, o difícil, Afonso, é você falar coerentemente, sem que você fique, vamos dizer assim, ditando regras, né, dizendo que é assim, que é assado, que a pessoa possa também, a partir do que ela ouviu aqui, a partir do que ela vai ler, ela possa tirar suas próprias conclusões. Eu acho que é isso que é o mais importante. A gente joga ideias aqui, essas ideias nem sempre não são necessariamente a verdade absoluta, mas são produto de uma pesquisa, de uma série de coisas que a gente pesquisou, não tirou do bolso, não tirou da gaveta. Então, isso é importante. E a gente incentiva que as pessoas façam suas próprias pesquisas e cheguem as suas próprias conclusões. Sim, despertar, né, essas perguntas aí. Agradeço muito as pessoas que vão assistir aí no futuro e deixem seus comentários embaixo aqui, porque isso ajuda o canal. Também suas perguntas, já que esse programa é gravado, podem deixar embaixo da descrição. Professor, muitíssimo obrigado, viu, um prazer enorme. E pode botar o meu e-mail aí, se as pessoas quiserem entrar em contato e depois ouvir, né, quando, depois se interessarem sobre o que eu falei, e tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato. Agradeço muitíssimo, viu, um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Fica maravilhoso, então, no próximo. Até mais. Tchau. Tchau.